Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou Radz, estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar dos 15 melhores jogos de 2023. Pois é, como o 2023 teve tanto jogo, eu não fiz 7, eu não fiz 10, eu falei vou fazer 15... Não dá! E ainda tem jogo que eu meio que deixei de fora e eu até vou mencionar eles aqui depois, tá? Mas vou falar aqui dos 10, dos 15 jogos que eu mais gostei, né, deste ano aí e vamos comentar sobre eles. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal e vamos nessa! Bem, vamos começar aqui com um jogo, entre aspas, índice, né, que é o Dave the Diver. Cara, o Dave the Diver me surpreendeu de uma forma que eu fiquei... Quando eu comecei a jogar eu tinha visto que passou horas ali, eu falei caramba meu Deus, tá na hora de eu parar aqui pra fazer as coisas. Que o jogo me pegou, me fisgou de uma forma, ele é muito gostosinho de jogar, ele é muito divertido. Ele envolve meio que um gerenciamento de restaurante ao mesmo tempo que você explora o fundo do mar. Eu adoro exploração subaquática, então esse jogo me pegou rápido. Então você, de dia e mais à frente à noite também, você pode afundar no fundo do mar, explorar, né, e pescar os peixes. Ao mesmo tempo que você tem uma progressão da história. O jogo é o tempo todo te apresentando algumas coisas novas, eventos, coisas da história. Ao mesmo tempo que você tem o upgrade do seu personagem, que você consegue mais fundo. Você vai evoluindo, descobrindo ali sobre os tritões, as sereias ali, né, o povo subaquático. E ao mesmo tempo você vai gerenciando o restaurante, você vai ficando mais rico. E você tem todo um negócio de mídia social, porque você tem que tentar agradar os clientes ali, né. Então tem tipo um Instagramzão lá de culinária. E é muito legal, você tem uma progressão muito gostosa nesse jogo. Eu achei um dos melhores indies desse ano. É a india, entre aspas, de novo, né, porque ele é de uma empresa grande. Mas eu adorei David Diver. É um jogo que vale aí o teste quando você tiver uma oportunidade muito. Eu acho que vai fisgar a maioria das pessoas. Lies of Pi, não posso deixar de mencionar pra mim o melhor Souls-like deste ano, né. Já que, infelizmente, Lords of the Fire, ele acabou ficando na nossa lista de decepções. O Lies of Pi, embora eu tinha meus adenos ao Perry, no geral, ele é um jogo excelente. E óbvio que ele merece entrar aqui nos melhores jogos de 2023, né. Um Souls-like que se passa na história do Pinóquio. Muito legal, muito divertido. O design, um jogo que, cara, lançou muito certinho, assim, em questão de fluidez. Não tinha problemas de desempenho, nenhum problema de FPS. O jogo rodava bonito, rodava liso. O combate, a música, o estilo artístico desse jogo é muito bom. Muito bem feito. Lies of Pi é excelente. E claro, né, que eu não vou esquecer dele aqui nessa lista. Ele merece estar aqui. Alan Wake 2. Alan Wake 2 também é um outro jogo que dispensa comentários, né. O jogo que foi pra linha do Survival Horror e que tinha uma excelente narrativa, uma excelente exploração. Um combate que funciona muito bem e belíssimos gráficos, né. O gráfico de Alan Wake é incrível. Cara, o jogo tem música, momentos. Você joga com dois personagens, você vai alternando entre eles na história. A história progride bem, você tem um level design muito legal, né, em vários certos momentos do jogo. E você precisa ir, resolver puzzles, voltar. Muda a gameplay, né, quando você joga com a Anderson, no quesito de você coletar as provas e tal. E quando você joga com o Alan, no quesito de você mudar as cenas e, consequentemente, isso muda os cenários. Os cenários são extremamente bem detalhados também. Alan Wake é maravilhoso, cara. É incrível. E mereceu muito dos prêmios que ele ganhou, inclusive. E aqui nós temos o jogo que eu mais joguei esse ano. Mais zerei em vezes consecutivas e não conseguia parar. Eu platinei, eu tava querendo zerar mais. Resident Evil 4 Remake. Amo Resident Evil 4. O remake chegou de uma forma maravilhosa. Modificou algumas coisas, manteve outras. Melhorou tantas outras. E aí saiu esse ano junto aí também. A DLC da Ada que ficou fenomenal. Uma DLC baratinha. E que vinha com bastante conteúdo em relação à história da Ada lá. Trazendo algumas coisas que sumiram no Resident Evil 4. Mas adicionando muitas outras coisas. Enfim, Resident Evil 4 Remake é um baita de um jogo. Muito gostosinho de jogar. Ficou muito bom. Manteve, de certa forma, a essência dos clássicos muito bem. Mantendo e alterando outras coisas. Mas mantendo aquela linha boa de Resident Evil 4. Mostrando como se faz um remake. Depois do erro do 3. Finalmente um baita de um acerto. Depois do Resident Evil 2. Que também era muito bom. Nós temos o Zelda Tears of the Kingdom. Cara, jogo maravilhoso. É que dispensa comentários, eu acho, né. É porque o Zelda. Ele tem aquele negócio que a galera olha e fala. Nossa, é o mesmo jogo. Mas mano, se você jogar e ver a mecânica da ultra range desse jogo. Ele tem uma gameplay muito diferente do anterior. Tá? Então assim. Eles conseguiram mudar a gameplay. É porque o Tears of the Kingdom. Você sente o pequeno salto que ele teve. Quando você já jogou o Breath. Porque aí você vê, cara. Como os caras conseguiram mudar quase tudo. Em relação a gameplay do jogo. A forma de progredir. Puzzles, etc. Mudando o estilo de você fundir as paradas com a ultra range. E isso ficou fenomenal. Logo no início do jogo ele me tirou um sorriso bem sincero. É por isso que eu peguei um carinho grande com o Tears of the Kingdom. Então é o tipo de jogo que. Você jogando o Breath. Jogando ele. Você sente. Você vê. O quão inovador dentro. Do próprio gênero ali. Mesmo ele sendo muito parecido. Em questão de mapa. Em questão de combate. Mas a mecânica da mão ali. O subterrâneo, etc. Como isso deu uma reformada. Desse jogo. Que ao mesmo tempo era meio parecido com o anterior. É muito louco, cara. Tears of the Kingdom é um negócio muito legal. Eu me diverti muito jogando esse jogo. E cara. Sem dúvidas. Fácil dos melhores do ano. E nos jogos aí. De mundo aberto. Que vão ser relembrados pra mim por muito tempo. Porque ele conseguiu superar o Breath of the Wild. Que já era um jogo bem marcado, né. Silêncio. Eu concordo. Temos o Hi-Fi Rush. Né. O jogo aqui, cara. Que pegou ali. Ele fez aquele negócio assim. Putz. Eu quero um joguinho mais descontraído pra jogar. Mas que seja divertido. Gostosinho de acompanhar e tal. Hi-Fi Rush. Você pegava. Era um joguinho ali. De boa. Derrota inimigos. Com elementos rítmicos. Mais linear ali. Sem muito compromisso. Ou muita complexidade. Mas você ia lá. E brincava no negócio. A história era legal. Tinha momentos divertidos. O combate era muito bacana. E os chefes eram legais. A trilha sonora desse jogo. Dispensa comentários. Porque ela é muito boa também. Hi-Fi Rush. É um excelente título. Um título bem ali. É. Meio casual. Assim. Me dá uma vibe. De quando eu jogava Play 1. Sabe. Que você jogava aqui jogos mais aventura. Assim. Enfim. Muito bom. Hi-Fi Rush. É legal demais. Mario Wonder. Mario Wonder é um jogo bem subestimado. Quando a galera só olha ele. Porque o Mario Wonder. Ele é basicamente. O Mario 2D. Que a gente sempre teve. O Mario pulando. Ali. Inside scrolling. Na cabecinha dos bichos. Só que o Mario Wonder. Ele é um jogo feito com muito carinho. Ele é um jogo que me. Se eu for comparar com um jogo recente. Ele lembra o It Takes Two. Porque é um jogo que. Toda fase. Ele tem uma coisa nova. É incrível cara. Toda fase é um tipo de inimigo novo. Toda fase. É uma espécie de mecânicasinha nova. É uma espécie de progressão nova. É muito legal. A forma como eles fizeram. É como se. Assim. Cada fase. Lá dentro. Lá do projeto do jogo. Cada fase. Tem que ter uma coisa diferente. Senão. A gente não vai aprovar a fase. Tipo. Eu imagino algo assim. Porque. Toda fase. Basicamente do jogo. É uma mecânicasinha nova. É um inimigo com uma mecânica diferente. É uma formazinha diferente. Dentro do estilo de Mario. Então. É um jogo feito com muito carinho. Um jogo. Muito atento. A cada fase. A cada progressão. Que você vai fazer nesse jogo. Tá. Talvez. Eu acho que só as boss fights do jogo. Deixaram a desejar. Mas fora isso. Brabo. Nós temos aqui. Armored Core 6. E. Né. Um título também. Muito bacana. Eles conseguiram. Né. A From Software. Conseguiu. Trazer muita gente. Que nunca. Se interessaria. Para um jogo de mecha. A jogar um jogo de mecha. E a se divertir. Com esse jogo de mecha. O Armored Core é uma franquia já bem antiga da From Software. Mas muito divertida. Com uma complexidade um tanto alta. Na questão de você ter diversas peças. Partes. Armas. Enfim. Variedades. É um jogo dividido por missões. Bem diferente. Do estilo Souls. Que a From Software faz. Embora. Algumas mecânicas. De boys épicos. E tal. Eles deram uma pegadinha. Do que eles andam fazendo no Souls. Mas não dá para considerar um Souls-like. Né. Mas é um jogo muito bacana. É muito divertido. O combate dele é muito fluido. É muito gostosinho de jogar. E Armored Core é um jogo muito do bacana. Tá. E chamou bastante atenção esse ano. Aí. Nós temos o Spider-Man 2. Um jogo que eu acho que eu falo assim. Cara. Spider-Man é um jogo que dificilmente tem erros. Tá. Ele não vai dar um salto de inovação. Do primeiro para o segundo jogo. A gente teve as diferenças. Tipo os gadgets. Ali o planador né. Que agora é uma novidade do jogo. Mas ele não dá um salto muito grande. Mas. O que ele faz. É um negócio que já funciona. Então o combate. Nesse estilo. Super-herói do Batman. O fato de você conseguir navegar pelo mapa. Balançando com a teia. Ser muito divertido. As mecânicas de stealth dele. Eu gosto bastante. Eu adoro derrotar os inimigos no stealth. Então é um jogo. Aí. Que também não teve muitos erros. Apesar de dividir um pouquinho a galera. Aqui e ali né. Por causa da história. Cala a boca. Cala a boca moleque. Sabe que eu não gosto de homem careca. No geral é um jogo bem sólido na minha opinião. Tá. E um jogo que eu gostei também. De jogar este ano aí. Do início ao fim. Ele foi bem tranquilo de jogar ali. Quando acabei falando. Então beleza. Divertido. E é isso. Ai. Chegamos. Chegamos no momento gente. Chegamos. Ai. Esse momento. Esse momento aqui agora. Dois jogos aqui. Que eu fiquei na dúvida. Os dois próximos jogos. Eu fiquei na dúvida. Entre colocá-los. Na decepção. Ou colocá-los nos melhores jogos. Por que? São jogos que. Eles. Eu não achei eles tipo. Nossa. Que negócio fenomenal. Que negócio revolucionário. Em compensação. Eles tem um elementos. Alguns elementos que me decepcionaram. Mas que eu falei. Pô cara. Por mais que eles tenham me decepcionado nesses elementos ou outros. São jogos que eu aguentei jogar por tantas horas. E tipo. Eu acabei. E não estava me sentindo tão cansado. Que eu estava gostando ainda. Eu falei. Não. Eu acho que merecem entrar nos melhores jogos de 2023. O primeiro. Final Fantasy XVI. Porque o Final Fantasy XVI. Ele teve uma coisa que me decepcionou. E por isso que eu fiquei nessa dúvida. Que foi. O mundo dele. O mundo aberto. O mundo aberto não. O mundo dele. A exploração dele. Que era muito vazio. Os mundos eram muito vazios. As sidequests eram. A grande maioria. Insuportáveis. Bem chatas. Bem fatizonas. Mas a campanha principal. Embora tinha um problema de ritmo. Ela funcionava bem. E o combate hack and slash. Também eu achei legal. Eu curti o combate do jogo. Embora talvez. Eu até gostaria. Se ele fosse por turnos também. Mas o combate agradou. Ficou um bom combate. Uma coisa que eu gostei. Foi ali. As quests. Que você tem que derrotar inimigos. No board. Que você tem. Isso era legal. Os inimigos eram legais. Mas era um jogo. Que eu achei ele. Muito repetitivo e linear. E o mundo dele. Os mapas dele. Eram bem ruins. Mas no geral. É um jogo. Que supera. Eu acho que assim. Embora ele tenha. Essas decepções. O resto. Meio que consegue. Dar uma passadinha. Por cima dessas decepções. E não fazer ele. Se tornar um jogo. 100% decepcionante. Tá. E no próximo. Que nós temos aqui. É um jogo aí. Mais odiado. E amado. Pela galera. Talvez mais odiado. Que amado. Starfield. Ah, você pode achar. Starfield é uma porcaria. Ah, não sei quem. Falou que Starfield é uma porcaria. Ah, eu achei Starfield. Uma porcaria. Ah, Starfield é uma porcaria. Porque o fulano ciclano falou. Beleza, mano. Você tem todo o direito. De não ter gostado de Starfield. Muitos aí não gostaram. Porque não jogaram. E só estão repetindo. Outros de fato. Eu vi. Que jogaram. Droparam o jogo. Falam lá. Dizão não curti. E tá de boa, mano. Não é todo jogo que é assim. Como essa lista é algo que é pra mim. Eu curti o Starfield. Mas. Ele foi um daqueles jogos. Que eu fiquei na dúvida. Se eu colocava ele na decepção. Ou não. Porque. Embora eu curti o Starfield. Ele tem vários pontos. Ali. Que são adendos. Assim. Os mundos do Starfield. Eles me deixaram a desejar. Porque. Eles ficaram ruins a exploração. Ele ficou. Muito. Pelo fato. Acho que. De ser gerado proceduralmente. E os pontos ficarem tão longe. O jogo ficou cansado de explorar. Depois de um tempo. Fiquei bem cansado. Preguiça de explorar o jogo. Não tem nem como você se locomover mais rápido. Pra você chegar a alguns pontos e tal. Conforme você ia progredindo. E. Isso tá lá meio chato. Porque você não tinha planetas tanto únicos. Coisas únicas. Pra fazer que você sentia. Putz. Eu encontrei isso aqui. Exclusivo desse lugar. Não. As coisas tendiam a se repetir bastante. Então a exploração. Depois de um tempo. Ela começava a ficar ruim. Né. E chata. Então. Isso daí pegou. Fora a engine do jogo. Um tanto datada. Só que a engine do jogo. Um tanto datada. Acabou não me pegando tanto. Quanto a maioria. Porque mano. Eu jogo. Eu jogo. Desde. Mortal Rangie. Mortal Rangie. Skyrim. Oblivion. Aí. Veio. Os Fallout 3. New Vegas. Fallout 4. Eu meio que dei uma acostumada com. A engine da Bethesda. Embora. Ela tem que melhorar essa engine. Com certeza. Então é algo que. Embora se incomode. Isso incomodava em diversos pontos. A expressão facial dos personagens. Era bem tosca também. Isso. Talvez. Incomodou mais a galera. Que não tava tão acostumada. Com os jogos da Bethesda. Mas. No geral. Ainda assim. Tem coisas muito legais. Eu curto as sidequests. Elas tem sidequests competentes. Eu gosto das facções. Dos grupos. Que a gente tem no Starfield. A customização de nave. Eu achei muito legal. Fiquei muito tempo. Fazendo customizações de nave. Explorando alguns pontos. Pra fazer sidequests. Descobrir algumas coisas. Enfim. No geral. O Starfield. Ele é um jogo. Que é bom. Não é um jogo. Ruim. Não é um jogo. Excelente. Ele é um jogo bom. Então. Acho que eu posso colocar ele aqui. Pra mim. Foi um dos jogos que eu mais joguei esse ano. Eu joguei mais de 100 horas de Starfield. Então. Seria injusto. Né. Ninguém joga mais de 100 horas. Sem ter gostado de um jogo. A não ser os fãs de League of Legends. Mas. No geral. Eu gostei desse jogo. Tá. Nós temos ele também. O Diablo 4. Um jogo que deu uma dividida na galera. Mas. Que também foi um jogo. Que eu joguei quase umas 100 horas. Então. Eu posso dizer. Que eu gostei desse jogo. Né. Embora. A Season 1. Tenha sido meio fraca. Eu tô querendo voltar. Pra jogar Season 2. Que a galera falou que melhorou bastante. Mas. Eu gostei cara. Do Diablo. Eu gostei do mundo dele. Meio aberto ali. Eu achei que funcionou legal. Né. Eu achei que ficou gostoso de jogar. De fazer as Dungeons. Faltou um pouco de conteúdo late game. Ali. Quando o jogo saiu. Mas. Pelo visto. As Seasons estão melhorando bastante nesse quesito. E é um jogo que. Eu devo voltar. Inclusive. No futuro a jogar. Mas. No geral. É um jogo sólido. Pra mim. Funcionou bem. Era divertido. E conseguiu. Pegar. E pegar a minha atenção. Por dias. Esse jogo. Eu acordava. Pensando em jogar em Diablo. Então. Diablo 4. É bacanudo. É legal. Né. Tem um problema aqui. Um problema ali. Mas. É bacana. Outro jogo aí. Que também teve probleminhas. Né cara. E que. Puts. Ele poderia ter sido muito mais bem visto. É o Star Wars Jedi Survivor. Star Wars Jedi Survivor. Ele é um jogo muito legal. O primeiro. O Fallenor. Já era muito bacana. E o segundo. Ficou muito bom. Infelizmente. Ele foi bem marcado ali. Com os problemas de otimização. Que a galera criticou bastante. E com razão. Porque estava. Realmente complicado. Né. Mas. No geral. É um jogo muito legal. Habilidades do personagem. Que te permite acessar. As que você não consegue antes. Né. Dando. Um leve elemento. De metade de Vane ali. O combate desse jogo. Muito divertido. Né. De você utilizar os sabres. De luz. Você ter o parry. Os ataques. Você se sente um verdadeiro Jedi. Você utiliza a força. Para utilizar os puzzles e tal. Ele é muito legal. Um joguinho muito legal. Tá. Funciona bem. Não é um jogo. Excepcionalmente incrível. Mas. Foi um jogo. Que me marcou. Positivamente. Apesar de algum desses problemas. E a história desse jogo. Mano. Nossa senhora. Véio. Quando chega na reta final. Você acha que não pode melhorar. Ela melhora. Ela fica tensa. Cara. É muito legal. Eu acho que. Sei lá. A grande parte desse jogo. Que me fez gostar. Foi a história dele. Quem curte Star Wars. Aí mano. Você pira com a história desse jogo. É muito bom mesmo. Muito legal. Então. Jedi Survival. Tá aqui. E. Né. Em penúltimo lugar. Em penúltimo lugar. Sim. Penúltimo que falta pra acabar. Porque eu não coloquei em ordem. Claro. Temos o Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. É um jogo. Ok. No quesito. Frio. De analisá-lo. Né. Um jogo de mundo aberto. Bem simples. Bem padrão. Mas. Que. A temática. É uma temática que eu gosto. Eu li os livros de Harry Potter. Eu vi os filmes de Harry Potter. Acho que eu tinha uma fita verde. Acho que era verde. A cor. De. Da pedra filosofal. É um negócio que fez parte da minha vida. E óbvio. Que. Como um fã. Todo mundo sonhava com um jogo nessa temática. Quando você pudesse criar o seu próprio personagem. Né. Escolher a sua casa. Escolher. Algumas magias. Suas coisas. Enfim. E o Hogwarts Legacy atendeu a essa expectativa. É um jogo assim. Que. Né. Eu por exemplo. Não rejogaria. Não por hora. Porque depois ele dá uma cansada. Pra ele ser bem padrãozão. O mundo aberto. Mas. Ele me divertiu. Até eu conseguir zerar ele. Né. O mundo dele. As criaturas. As mesclas de criatura. A customização. Na sala precisa. São elementos que eu curto bastante. E. O combate dele também não é ruim. É legal. Então. No geral. Foi um jogo bacanudo. Né. Nada excepcional. Mas um jogo muito legal. Que eu acho que. Um dos melhores que eu joguei em 2023. Né. E por último. Né. Não pode faltar o nosso. Bebezito. O nosso xodózinho. Baldurizada. Mano. Esse jogo. Eu joguei. 100 horas no LX. Estava muito animado. Quando saiu. Quando saiu. Né. Embora eu tenha sofrido com vários bugs. No geral. Baldur's Gate 3. É. Um diamante. Um jogo incrível. Um jogo que vai marcar. Acredito que a indústria. Principalmente o gênero de RPG. Por muito tempo. Vai ser relembrado. Por muito. Tempo. Tá. Um jogo com possibilidades. Infinitas. De escolhas. Caminhos. Formas de você passar. Ou resolver uma história. Ele é um jogo que tem um efeito muito engraçado. Porque eu zerei ele. Já pensando no meu próximo personagem. Que inclusive. Eu já fiz isso duas vezes. Eu zerei o Baldur's Gate. Criei um novo personagem. Do jeito que eu queria e tal. Cheguei na metade. Falei. Cara. Eu tô com vontade de criar um outro personagem. Falei. E criei um outro personagem. Porque o replay dele é muito gostoso. Cara. É muito diferente. As formas que você tem de jogar. Baldur's Gate. É incrível. É uma história legal. E no geral. É um jogo maravilhoso. Bem gostoso de jogar. Dispensa aí. Né. Comentários. Acho que é um dos melhores jogos aí. De. Da década que a gente vai ter. Né. Não só. De 2023. Mas basicamente é isso aqui. Mas eu queria lembrando né. Isso aqui é a minha opinião. Você pode deixar aí os jogos que você. Achou mais legal de jogar. Inclusive se eu menciono em algum. Que não tá aqui. E você gostou. Deixe aí nos comentários. Por exemplo. Eu não mencionei Sea of Stars aqui. Porque eu estou em processo de zerá-lo. Então eu ainda não tenho a minha opinião 100%. Embora eu acho que ele caberia aqui sim. Porque tá um jogo muito legal. Até onde eu tô jogando tá. Mas tem um jogo ou outro. Que eu acabei não inserindo. Mas que também poderiam talvez entrar nessa lista. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo para o povo. Até a próxima. E tchau tchau.